E aí, rapaz? Ô, rapaz, voltei, rapaz. E essa motona aí, rapaz? Esse aí tá ruim, hein? Tá ruim de pinar, hein? Aí, quer bater um racho? Quer bater um racho aí, você? Bom, bom racho aí, você? Tá ouvindo eu falar aí, alô, alô, alô? Então responde, ô filha da puta. Quem é filha da puta aqui, ô, parceiro? Vamos bater o x1 aqui de moto, cara, vamos ver quem vai amarrar. Putaria é essa aí, caralho. X1 de moto e chamou, hein? Ah, tá correndo aí, velho? Ô, sai daí, é minha, essa daí é minha, porra. Ô ladrãozinho. Caralho. E aí, bora, bora. X1 de moto aí. Moto, porra. Faz o seguinte, vamos marcar o mesmo local. Vamos ver quem chega primeiro. Ah, tu que é x1 de moto com meu parceiro? Tu tá bêbado, é? Tu tá bêbado? Porque tu tá caindo da moto aí, parceiro? Acho que tu tá bêbado. Tá bêbado. Não, 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 não. Desgraçado. Ô, louco, estragou minha moto, vai tomar no cu. Ah, sério, sério? Pô, puxou outra aí, foi mal então. Desculpa. Será que dá pra puxar outra? E aí, vamos marcar o mesmo local e tentar o x1? X1 não, dá pra nós três aí, porra. Como é que é isso aí, porra? Só um fat-rola mesmo? Pô, o negócio eu quero fazer. Marca, marca o banco principal aí, marca o banco principal aí, depois do x1, vamos ver. Marca o banco principal lá em cima. Beleza, vamos ficar aqui, ó, cheguei. Ficar na reta ali, ó. Sinal verde, hein. Ah, vai, então vai, sinal verde. Sinal verde, vai, eles vão. Sinal verde, vai, eles vão. Sinal verde, vai, vai. Sinal verde, vai, vai... Tão verde, vai, Eduardo. Sinal verde, vai, vai, olha. Cadê o outro? O outro sumiu. Caralho, pelo menos até para carregar o mapa. Pelo menos até para carregar o mapa, bicho. Nossa Senhora! Oh, você roubou! Você não seguiu a trajetória correta, cara. Oxê, porque... Oxê! O meio da lixeira, mano! O outro voou, cara! O cara voou, a moto dele bateu na minha cabeça. Quase morto, acho que vou ter que relogar, senão vou morrer. Por onde você passou? Chegou tão rápido aqui, caralho! Caralho! Eu segui o meu GPS, segui o meu GPS. Se roubou, você foi para outro caminho, desgraçado. Roubei o que? Segui o meu GPS, está em live aqui registrado. Eita! Desmaiou! Ih, o maluco vai passar por cima dele! Que isso, velho! Que isso, cara! É NPC burro pra caralho! Nossa! Ih, olha lá, desmaiando direto! É, pai, tem que levar no hospital, cara! Vou passar da minha moto aqui, vamos embora! Eita! Ih, caralho! Vai ser difícil! Cara, eu quero ele desmaiar! Olha lá! Tendo um troço! Em cima da moto! Tem um ataque pilético aqui, mano! Quer fazer uma apostando dinheirinho? Não! Não! Estou sem dinheiro, porra! Tem um mil e trezentos aqui! Porra, mil e trezentos só, cara! Sim! Aí, vou um trezentão, cara! Vamos ver! Se você ganhar aí, você vai ganhar 600 pila! Não, porra, dá não, dá não! Demorou então! O que você está fazendo aí para ganhar dinheiro? Eu estou precisando do tratamento aí para se livrar das pontas aí! Estou fazendo! A porra de piscina é lixeiro! Rapaz, esse lixeiro dá mais dinheiro, cara! É mais rápido! Piscina você tem que invadir a casa do cara! Limpar, depois sair! É... Foda que já está abusando de lixeiro, mano! Está enchendo o saco! Tem que botar a droga aí! Sabe onde é que fica não, porra? Acho que não tem ainda, cara! Ele vai colocar! Hum... Ah, porra aí! Foda! Tem que ficar nesses trabalhos de merda aí! Vou lá ganhar uma grana aí hoje aí! Beleza, falou! Valeu, valeu! Eu estou velho! Tchau, sé! Tchau, tchau! B building. Três até aqui assim, você tinha, né!? Sejam bem lá, né!?